Bom, boa tarde, meninas e meninas, e hoje vou fazer o nosso famoso povo alagareiro, não é famoso por mãe, é que a gente, eu tenho um cunhado, isto é uma história, é o famoso povo alagareiro, o meu cunhado, o Chico, isto é a receita dele, não é a mãe, eu nem sequer tenho muitíssimo, é que na Inglaterra, e só mesmo da Vareina que a gente compra, é difícil de encontrar estes folvos assim de noite, às vezes aparece, estou a limpar a parte dentro do polvo, a cabeça do polvo, e agora vou abrir esta parte aqui também, terem estas partesinhas todas, que isto não convém, vou abrir a lameia, e a minha sogra, ele é uma geteosa, ele afazando-lhe o primeiro dia do ano, e todos os anos, a gente, com polvo, porque, ela não escolhe outra coisa, senão polvo, alagareiro, olha, aquele é uma alegreia, só, este ano, quase que a gente não conseguia, não conseguia, agora vou tirar esta parte aqui também, que é dos olhos, que não presta, vou separar a cabeça, vocês sabem que isto é a cabeça do polvo, e agora tem aqui um olho, vocês estão a ver, vocês têm que tirar isto também, isto não pode ficar a cair, e este polvo é dos grandes, e, o que é que a gente vai fazer, vai-se passar ele para a cló, e, olha, vocês estão a vacuando, isto é polvo ao meio do horto, e vai-se fazer, olha, isto é um polvo do noabra, isto é que é a varinha que venda, mas quem vinha destes polvos assim, na madeira, é no noabra, aquele pulchito, vai-lhe-á, e ele diz-me todo como é que se faz, ele veio aqui à Inglaterra, a rato de férias, e também fez um polvo ao alagareiro para a gente, a gente lhe amos a mestrua, desculpa, a gente está toda doura polvo, a mãe dizia, na hora meia da usia, que é três, a Nora de Lian, a minha Nora não gosta, e a minha Joana também não gosta, mas a gente agradece, que elas comem lasanha, a gente como o povo, a gente agradece a todos os que não gostam, até já! Eu já tenho a água a cair, a ferveira, já deixei-se a aula, e agora vou pôr ela à cozeira, e para pôr a cozeira, segundo os espaiartos que não sou eu, mas eles tudo me ensinam, a gente vai para onde andam, de maneira que... Estão a ver, eles vão segundo os... Só que este polvo é muito grande, este polvo é muito grande para esta panela, esta panela, é a depressão da calei brasileira, eu vou cortar ela a meia, amanhã mesmo vou levantar, vocês estão a ver, como é que fica, e eu vou ter que cortar ela em duas vezes, ela é muito grande para esta panela, não vale a pena, quem quiser cozeia com a cabeça pregada, também peoada, e eu tive que tirar a meia, porque é muito polvo, também é pouca gente, só seis pessoas é que vão com uma polvo, o resto da lasanha, pronto, estão a ver, e agora eu vou ter que tirar, vou cortar ela a meia, e vou cozinhar ela durante 20 minutos e na panela de pressão, vou estar a apetear, e com 20 minutos e mais ou menos um quarto de hora, se não tem a panela de pressão, ponha numa panela grande, que também faço, só que aqui é mais rápido, e deixam rolhas, aquelas rolhas conforme vão abrindo o voinho, guardam, a cegueira e deixam duas ou três rolhas na água, quem quiser deixar uma cebola, também pode deixar, hoje já deixar uns dentinhos de óleo, já tem aqui, e a cegueira, e vou tirar isto e vou guardar esta água toda para fazer o arroz, isto vai acompanhar o nosso polvo a lagareira, isto tem que ser tudo direitinho, que eu sei que o Chico vai ver o voinho, se fizer as na área, você come de nada, até já. Ai meninas e eu agora vou fazer, montar o nosso tabuleiro do polvo, vão a ver, já está a meio dezoito, não coisa muito, vou deitar bastante azeite, o fundo do tabuleiro tem que ficar cheinho, aqui também vou pôr a onca, depois isto vai levar batatinhas, esta se rinde também, vou pôr o fundo do tabuleiro, vou deitar óleo, já tem aqui, e olha isto é boa, pôr o arroz e tudo, foi duas cabeceiras de óleo, não são muito pequenas também, prontos, isto acho que já é a monta, vou deitar a seguir um pedacinho por cima também, vou levar por cima das batatas, e aqui tem o nosso polvo, vocês sabem que nos restaurantes, eles põem assim, um tentáculo grande polvo, mas eu estou a fazer o polvo à moda do Chico, e então o Chico cá tira isto, e eu corto até em três, mas eu vou cortar assim, vou cortar em dois, estão a ver, cuidado, não deixem a pele desenhar muito, fácil, também está para ele ficar, tem ideia, não fica, não fica o polvo muito de noite, vou continuar aqui é, terá até os tentáculos mais pequenininhos, está para sair, isto é mesmo só para quem gosta de maraís, porque quem gosta fica em casa, não vamos, eu sou a mulher do poche, vocês sabem, já contei, olha, já vou, vou pegar assim e vou comer para ver se está bom, já se combate, vou continuar, isto também vai dar três pedacinhos, e pronto, e assim suavemente, é ceguei, vou deitar um pacinho de sal, sabe, só é mesmo, eu sei que o Chico vai brigar, quando ele não lava salsa, mas eu gosto do gosto da salsa, tudo para mim, tudo tem que levar salsa também, e esse aqui eu vou levar para o forno, quando tiver a ficar melhorinha, vou ir ao forno, ter para a rua, vira o polvo todo, e aí nessa hora eu meto a batatinhas, está bem? Pá meninas, ainda não sequer devia-lhe ensinar vocês a fazer o vídeo do arroz, mas minha irmã disse, raparei, tens que fazer o vídeo e quem não sabe, olha, eu puxei uma cebola, já estava adiantando desde quando ela me lembrou, uma cebola, uma cebola, três dentes de alho, com azeite, puxei ela, vocês estão a ver que está aqui, a cebola, puxou em meu alho, para ver, e deixei aqui, três chávenas desta água do polvo, olha que vejam, elas cronham, vão ver, e agora, deixei aqui, nove chávenas desta água, e vou fazer três chávenas desta água, para cada três, é uma chávena desta água, e agora vou pôr aqui, já tem preto sal, como tem sal da cozedura, mas eu dei até mais um de 100, sei lá, e agora, o nosso arroz vai desenhar aqui, enquanto o polvo fica no forno, daqui a palacinho já vou ver ela, até já, bem, o nosso polvo já teve uma meia hora no forno, vocês estão a ver que o óleo já está pequeno de rodinha, e vou ver ela, então vai ver a diferença antes de couro, vou virar o polvo, fazer como os chicóis, dois, prontos, e esse daí, vou com o cor, metade daquela batatainha, que já estão pedidinhas, já foi de rodas, que a gente adianta, se vocês pensam que o que a gente tem que trabalhar, ok, nós tivemos uma ordem de feira, uma feira de casamentos, isto tem que ficar tudo adiantadinha, se não, seguir o pessoal, não, não vou lá, mas, e agora vou a colocar a batatainha, tem nível alta, podem pôr uma plumeia, vou pôr à volta, está na mesma, já dei até o resto do óleo aqui dentro da semeira, para mim isto é assim de semeira, digo batatainha, mas para mim, eu acabo sempre dizendo, que há solução de cimento, vocês sabem que lá não há, lá batata é batata doce, não há esta coisa de batata, é semeiras e acabou-se, gente de campo, é assim, e podem tirar o pessoal do campo, porque não vale a pena, continuam na mesma, bom, eu acho que vou virar a batatainha daqui para assim, não vale a pena, regalas ainda com azete, aqui para assim de azeite, e já está, então a veia como está ficando bonitinha, e agora já não mostra mais senão o produto fenel, bem, temos aqui, o nosso ovo, tem mais um tabuleirinho ainda no forno, que depois eu posto na vieira, também, e o arroz do povo, está uma delícia, isto não vai, nem de perigo, porque isto não vai para o YouTube hoje, vai-se levar uma camada de olhado, mas não vai levar, nem se vai levar a camada de olhado, que isto só vai amanhã, olha, vocês estão a ver uma musinha tão pequenininha, Fazer a seguir a marmite? Faz fazer marmite, é, toda a gente faz marmite, é, porque aí não é a mão não. Você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, festa das nossas almas, vamos dar ao Gugu uma salva de palmas. Ok, ok, agora em inglês, acende mais uma baila. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Duarte, happy birthday to you. Agora um desejo deu. E joga a vela para trás. Ah, é. Mas tem que trabalhar. Faz um desejo, olha que tu está fazendo grande. Aí eu tenho que trincar a vela. E cada um toma aí o desejo. Tem que trincar a parte bocha, tire o batoca. Mas joga para trás, mas não olhe. E eu... É, é. Agora joga. Já pediu o desejo, senão é para comer. É, vai ela. É, vai ela não. Já está. Já está. Já está.